Fala, fiotes! Já ouviu falar no Leão de Nemea? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey aqui no nosso canal, mostrando aí armaduras lendárias disponibilizadas por Helix no game. Antes de falarmos, já deixa aqui seu like e esse assino pra fortalecer não só o vídeo, como também ajudar o canal em geral, vocês estão ligados? Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo também, conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva. Galera, hoje, dia 16 de outubro, a Ubisoft disponibilizou um novo pacote no jogo, o pacote de nome Leão de Nemea. Acho que todo mundo já conhece a lenda antiga sobre o Leão de Nemea. Era um leão fora do comum, de tamanho gigante, que aterrorizava geral na região de Argólida. Ele tinha o couro impenetrável, nenhum humano conseguia feri-lo, e era possível ouvir seu rugido a quilômetros de distância. Era uma época em que Hércules caminhava pela terra, né, na mitologia, e ele foi incumbido aí de enfrentar essa fera. Inicialmente ele tacou umas flechas, mas como nada penetrava o bicho, não teve acordo. Chegou perto e desceu o sarrafo mesmo. Quando o leão ficou desacordado, com a própria garra, né, ele degolou o bicho, já que não tinha como outra ferramenta rasgar o couro do animal, e dali por diante, né, passou a usar essa pele como traje pessoal e proteção também. Bom, em homenagem, né, a essa lenda, temos aí por mil relics esse novo pacote que contempla não somente o traje, mas uma arma e montaria lendária. Pra conseguir, logo que você acessar o jogo, né, já vai notar a propaganda. Clique sobre ela e, estando na loja, faça sua aquisição. Depois que você comprar, acesse lá no seu inventário aquela guia por nome Aquisições e resgate seus novos brinquedos. Na sequência, quando você acessar o jogo, você já vai ver no canto superior direito as informações, né, de que você resgatou com sucesso cada peça separadamente. Acesse o seu inventário e, boa, bora vestir! Cara, sinistro! Bizarro, de certa forma, mas sinistro, cara! Eu curti pra caramba! Dá uma olhada, saca só, galera! Obrigado, cara! Como eu falei Também temos uma montaria Lendária, vocês viram ali o Pocotó Passando, né? E olha só Que estranho, cara Que estranho Ele é um cavalo onde também Tá protegido aí, né? Pela pele de um leão Inteiro, cara Saca isso, mano, olha só que estranho Esquisito, né? Achei bem bizarro O seu traje Também não é pra lá De normal, olha só Tanto nas pernas, né? Como também nos braços Você tem aí as patas Do leão Seu protetor de joelho Também tem ali, né? O desenho do leão E obviamente Você tem a cabeça do leão Também como ombreira, cara Fazendo parte aí do torso Da sua armadura Olha que estranho Mas bonito Gostei, gostei A armadura em si eu gostei E os atributos? Vamos dar mais piada? O set todo Ele é formado por peças aí Do mais alto nível, né? Disponível do jogo O nível chamado lendário Douradinho Começando aqui pelas pernas Temos o calçado de caçador Calçado de caçador Desafio você falar quatro vezes isso bem rápido Uma coisa que eu notei no game, galera É que todas as armaduras Os trajes que você compra Que você faz a aquisição nas lojas Eles vêm pra você Todas as peças No mesmo nível que tá seu personagem Obviamente que você pode melhorá-las depois, né? Mas fica aí a dica, tá? Todas aqui vieram pra mim no nível 15 Vocês podem dar uma olhada Então vamos começar aqui Que nem eu falei, né? Pelas pernas Armadura 86 Ele tem 9% de dano de guerreiro 4% de chance de ataque crítico, né? Com vida cheia 5% de chance de ataque crítico E 25% de dano crítico com pouca vida Caramba, é coisa pra danar Bons atributos Depois temos aqui a cintura, né? O cinturão lendário Que é a armadilha de leão Armadura 156 9% de dano de guerreiro Também 20% de dano crítico Com vida cheia Acredito que é a mesma coisa do outro, né? 5% de chance de dano crítico E mais 25% de dano crítico Com pouca vida Acredito que é a mesma coisa O torso de nome Rei da Floresta Tem 156 de armadura 9% de dano de guerreiro Também 4% de vida Ali o atributo dele também, né? 5% de chance de ataque crítico E 25% de dano crítico Com pouca vida Acredito que esse atributo Tá em todas as peças Braçadeiras de valentia Armadura 86 9% de dano de guerreiro também 20% de dano crítico Com vida cheia O atributo também é o mesmo A última peça da armadura É o orgulho do leão O elmo, né? O capacete e tal Na verdade aqui é só uma Um gorro, né? Uma túnica e tal 120 de armadura 9% de dano de guerreiro também 10% de dano crítico Aquele atributo dourado É igual para as demais Por fim Nós temos aí a arma, né? Que é as garras de Nemeia 9% de dano de guerreiro também 10% de dano em animais, tá? Inclusive eu testei isso E faz a limpa geral 30% de dano com vida cheia E saca só essa belezinha de perto Para você ver Realmente, mano Garras de Nemeia É uma patada violenta Nas orelhas dos seus inimigos Olha aí E é isso aí Diferente? É Bizarro? É Também Vale a pena? Não sei Me diga você Comente aqui O que você achou Dessa armadura Lembrando que Diferente do Origins, né? O Odyssey Cada peça Simboliza, né? Algo E faz sim Diferença No seu gameplay Então de acordo com esses atributos Que vocês viram agora há pouco Vocês acham que vale a pena Investir aí Mil Helix O dinheiro do game Para a loja do game Nesse pacote Vamos interagir Quero saber a opinião de vocês Beleza? Galera Lembrem-se que temos um grupo de Whatsapp Aqui no canal E todos vocês estão convidados A se juntar a nós Beleza? O pessoal de lá é bem receptivo Bem gente boa E eu sei que você virá Para somar Beleza? O link está na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!